Bom dia, terceiro ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, dia 6 de maio de 2021. A nossa primeira aula será de matemática, certo? Após o lanche, vocês terão aula com a professora Weber, tá bom? Então, vocês possam hoje ter um excelente dia de aprendizado, tá certo? Eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Dúvidas? Pode perguntar, tá certo? Antes de começar a nossa aula, nossa atividade, eu irei realizar a chamada. Todos atentos, prestando atenção para responder a sua presença. Alice Vitória. Ana Letícia. Davi Miguel. Deliane Luiz. Esdras Emanuel. Esdras. Flávio Rafael. Presente. Gabriel Ranieri. Gustavo Almeida. Júlia Gabriele. Keflin Alícia. Presente. Luiz Davi. Maria Clara. Miguel Ângelo. Pedro Gabriel. Ô, tia. Presente. Ô, tia. A senhora está na parte da manhã, é? Isso. Pedro Miguel. Pedro Miguel. Guiân Henrique. Vitor Berto. Sofia Gabriele. João Guilherme. João Guilherme. Presente. Tiago Uílames. Ana Gabriele. Presente. Isabela Santos. Ok. Todos foram chamados, não é isso? Sim. Estão online hoje. Ketlin. João Guilherme. Pedro Gabriel. Ana Gabriele. E Flávio Rafael. Não é isso? Vamos lá. Vamos lá. A agenda de hoje. Com a atividade de casa, tá certo? Nós iremos começar hoje a usar o manual do aluno. Volume 2. Certo? Presta atenção, terceiro ano. Nós vamos começar a usar hoje o manual do aluno. Volume 2, tá bom? Essa é a segunda unidade. Aí no livro de vocês tem volume 2, tá bom? Que é referente à segunda unidade. A atividade de casa hoje será nesse manual volume 2, tá bom? Páginas 7 até 10. Tia, eu não tenho. Oi? Eu não tenho. Não tenho o quê? Uma no aluno, volume 2. Tem que vir aqui na escola, viu? Já chegou o livro novo. Tá. Porque todos os dias agora nós vamos usar. Todos os professores vão usar o livro. Tá. Tia, você tem aonde quando a gente vai terminar a tarefa? Oi? Você tem aonde quando a gente terminar a tarefa que eu disse? Eu não entendi, Cláudia. Você pode repetir. Qual a página que a gente vai terminar na tarefa? Ah, nós vamos fazer até a página 6. E pra casa vai ser a página 7 até a página 10. Ok. Todo mundo anotou a agenda já? Sim. Certo. Então, vamos começar a nossa atividade. Meu pai ainda não chegou, não. Quem? Quem falou? Foi eu. Certo, Cláudia. Enquanto o seu livro não chega, você vai prestando atenção na aula. Quando o seu pai chegar, você faz. Tá certo? Tá certo. Ok. Vai fazendo aí as anotações. Quando o seu pai chegar, você passa pro livro, viu? Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. Vamos ver a nossa atividade de clássico, certo? Vamos começar. Visitando a prefeitura. É o volume 2 e não o volume 1. Volume 2. Mas aqui é a unidade de 3. Mas aqui eu me botou errado, ó. É, deixa a filha trocar, peraí. É, deixa a filha trocar. Esse aqui é isso. Pronto, gente, troquei. Volume 2 é esse aí, Visitando Pernambuco. A primeira unidade foi Visitando a Prefeitura e esse agora é Visitando Pernambuco, ok? Tá igual ao de vocês agora? Sim. Mas aqui você botou errado, porque não era o certo, o outro era o volume 1. Você entrou o volume 1, não foi o livro passado. E a Dani já trocou, ok? Vamos lá. O livro 1. Abra o livro na página 2. Alice, abra o livro na página 2. Vamos, Alice. Abra o livro. Página 2. Tem aí o título Visitando Pernambuco. Acompanhe a leitura, tá certo? Todo mundo vai acompanhando a leitura pelo seu livro. Ou se eu realmente... Aliás, começa aqui... As roupas estão mais baratas na outra loja. Por favor, desculpe o telefone, Ana. Obrigada. As roupas estão mais baratas na outra loja. Obrigada. Você realmente precisa comprar essas roupas? Se eu comprar duas blusas e duas saias, quantas combinações diferentes vou poder fazer? Olha o que a menina falou. Se eu comprar duas blusas e duas saias, quantas combinações diferentes vou poder fazer? Quem sabe responder a pergunta dela? Duas, tia. Quatro. Gente, teve uma pessoa que falou duas. Vamos lá, vamos escutar de novo. Se ela comprar duas blusas e duas saias. Ó, duas blusas e duas saias. Quantas combinações diferentes ela vai poder fazer? Quatro. Quatro. Muito bem. Quatro combinações. Muito bem, terceiro homem. Vocês já souberam responder a pergunta dela. Aí embaixo tem assim. O rapaz do sorvete dizendo assim. O sorvete de uva custa 12 reais. E o de morango, 14 reais. Presta atenção. Agora é só pra ouvir, tá? A explicação, ó. O sorvete de uva custa 12 reais. E o de morango, 14 reais. Na outra página. Coloquem aí na página 3. O que é que tem, tia? Geraltou na 3. Os desenhos da página 3. Vamos ver o que é que tem. Bem-vindo a Recife. Pernambuco. Aí tem uma placa. Ô, tia. Eles vão viajar no Recife, no Pernambuco. Isso, é. Aí tem uma plaquinha dizendo assim. Cartões postais. Quanto é que custa o cartão postal? 12 reais. 12 reais. 12 reais. 12 reais. 12 reais. Também tem uma plaquinha dizendo o preço do lanche. Quanto é o lanche? 37 reais. Muito bem. Então, ó, vamos memorizar esses valores. Vamos prestar atenção. Cada lanche custa... 37 reais. Muito bem. Cada cartão postal custa... 12 reais. Muito bem. O sorvete de morango custa... 12 reais. Não. O de morango custa 14 reais. E o de morango... 12 reais. Agora vamos responder a atividade. Página 2. Presta atenção. Página 2 diz assim. Para começo de conversa. As famílias de Emília, Anitta e Marina estão viajando juntas e vão viver muitas aventuras. A questão número 1 é para responder oralmente, porque tem esse fonezinho aqui do lado. Quando tem esse fone aqui é para responder falando oralmente. Não precisa escrever. Você sabe para qual lugar as personagens foram viajar? Sim, Pernambuco. Isso, Recife, Pernambuco. Muito bem. O que observou para descobrir? Como foi que vocês descobriram que elas vão para Recife, Pernambuco? Porque elas vão viajar. Para revistaria, revistaria. Ok. Observando aí as imagens 3. Muito bem. A questão número 2 agora, tá? Na cena... Mas a gente vai responder. Na cena, Anitta está pensando em quantas combinações diferentes de roupa pode fazer ao comprar duas blusas e duas saias. Junte-se a um colega e responda a dúvida de Anitta. Vocês já responderam, não foi? Anitta quer saber quantas combinações diferentes ela pode fazer com o prontâmetro de duas blusas e duas saias. Quantas combinações são? Quatro. Isso, vocês já responderam, não é? Então, vocês vão escrever dentro desse quadrinho azul. No segundo quesito, coloque o número 4 e o nome combinações. Aqui, botar o número 4, é? É, 4 e o nome combinações. É, Folo. Tá? 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 Só um momentinho que a gente vai corrigir se vocês escreveram certinho, tá? Todo mundo escreveu quatro combinações. Tchau. 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 E vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou a resposta. Aqui, ó. Segundo quesito. Quatro combinações. Vocês estão conseguindo visualizar aí a página do livro? Sim. Ótimo. Todo mundo escreveu certinho assim? Quatro combinações? Sim. Ótimo. Corrijam aí, tá? Para não ficar errado. Vamos ver o próximo quesito agora. Página três. Vamos lá. Página três. Terceiro quesito diz assim. Marina comprou três cartões postais para enviar aos amigos. O valor estimado da compra é... Vocês vão marcar o X na opção correta. O valor estimado é de 30 a 40 reais, de 25 a 30 reais, ou de 40 a 50 reais. Prestem atenção antes de responder. Cada cartão postal custa 12 reais, não é, Alipo? Cada cartão postal custa 12. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Marina vai comprar três. Então, é 12, mais 12, mais 12. O livro não quer saber o valor estimado, ou seja, o que fica mais próximo. É de 30 a 40 reais, de 25 a 30, ou de 40 a 50 reais. Quem sabe, Alipo? De 30 a 40 reais, tia. Ó, tem gente que disse de 25 a 30. E tem gente que disse de 30 a 40. Vamos ver. Vamos ver qual a opção. Vamos ver qual a opção está correta. Se cada cartão postal custa 12. Presta atenção que a gente está escutando. Se cada cartão postal custa 12. Marina vai comprar três cartões postais. 12, mais 12, mais 12. Se você somar 12, mais 12, vai dar quanto? 26. Não, 12, mais 12. 24. Muito bem. 24, mais 12. 30. 36. 36. Então, a opção de 25 a 30 já não pode ser. Já não é essa a opção a correta. É de 25 a 30. Se três cartões postais vai dar 36. Isso, Pedro. Gabriel, qual é a opção que nós temos que marcar? De 30 a 40 reais. Então, vai marcar o X na primeira opção. De 30 a 40 reais. Terceiro quesito, para Miguel. Miguel Ângelo. Você respondeu, meu amor. Será a primeira opção. De 30 a 40 reais. Não. Oi, Kathleen. Chegou meu livro. Que bom, Kathleen. Coisa boa. Comece aí a responder, meu amor. Viu? Passa a página 2. Tá bom. E estamos na página 3, Adonis. Quarto quesito. Vamos lá? Quarto quesito. Observe na... Tia, na quarta questão eu fiquei com dúvida. Foi, Tia Adonis vai explicar agora. Observe na cena a pergunta do pai de Emília. Quem sabe, lê aí pra mim a pergunta do pai de Emília. Leiam aí a pergunta. Tia, posso ler? Pode ler. Tá bom, peraí. Qual é a pergunta do pai de Emília? Leiam aí pra mim. Quantos tenho que pagar o todo pelos lanches e sorvetes? Muito bem, gente. Olha, a pergunta do pai de Emília foi. Quanto tenho que pagar o todo pelos lanches e sorvetes? Aí eu vou perguntar uma coisa a vocês. Pra descobrir o valor que o pai de Emília vai ter que pagar por dois lances... É trinta... Não... Não, Ana. O que vai fazer agora? Trinta e sete reais. Não, calma. Ó, ele vai comprar dois lanches. Cada lanche custa trinta e sete reais. E ele vai comprar um sorvete de morango e um sorvete de uva. O que é que vocês vão ter que fazer agora pra descobrir a resposta? Um cálculo. Muito bem. Ana Gabriela e Letícia, o cálculo. Ana Gabriela e Letícia, o cálculo. Ana Letícia, muito bem. Agora, qual é o cálculo que vocês vão ter que fazer? Adição ou subtração? Adição. Adição. Vai ter que juntar, gente. Eu vou dar um tempo agora pra vocês calcularem... Trinta e sete mais trinta e sete, mais doze, mais quatorze. Eu vou dar um tempo agora pra vocês calcularem quanto é que vai custar dois lances, tá? E dois sorvetes. Um de morango e um de uva. Prestem atenção. Cada lanche custa trinta e sete reais. Então, vai ser trinta e sete mais trinta e sete. Pra poder descobrir quanto custa dois lanches, não é isso? Trinta e sete mais trinta e sete. E também vai ter que descobrir quanto dá o sorvete. Um de morango e um de uva. Um de uva é doze reais, um de morango é quatorze reais. Aí vai ter que somar o de uva mais o de morango. E depois vai ter que juntar tudo. Pra descobrir o valor total que ele vai gastar, tá bom? Vocês vão ter um tempo agora pra calcular isso aí, tá? Tia. Oi. Eu fiquei em dúvida no terceiro quesito da página três. Terceiro quesito. Marina comprou três cartões postais. A gente viu aí no desenho, Kepler, que cada cartão postal custa doze reais, certo? Se ela comprou três, ela vai gastar aproximadamente quanto? De trinta a quarenta reais. De vinte e cinco a trinta, ou de quarenta a cinquenta reais? Se você somar doze mais doze mais doze, vai dar quanto? Trinta. Não, doze mais doze mais doze. Ah, tia. Vou somar aqui. Some aí pra você ver. Tia, deu nove e nove. Eita, chegou bem pertinho. Tia, deu trinta e seis. Tia. Isso, Kepler, e trinta e seis. Então, qual é a opção que você vai marcar? Ela vai gastar aproximadamente de trinta a quarenta reais, de vinte e cinco a trinta, ou de quarenta a cinquenta? Trinta a quarenta reais. Isso, Kepler. Então, você vai marcar a primeira opção no terceiro quesito. Entendeu agora? Sim, entendi, tia. Muito obrigada. Eu também. É na trinta e a quarenta e quatorze, é? Ou melhor, e quarenta? Tia, é na trinta e a quarenta? Isso, de trinta a quarenta reais. A primeira opção é a correta. Tia, aí, eu já fiz o cálculo aqui do quarto quesito. Aí, eu tenho que colocar o preço dos lanches que deu. Você encontrou quanto? Qual foi o valor total da compra dele? Que ele vai ter que pagar. Ele vai gastar cinco reais ao todo. Oi? Trinta e sete. Não, não, não. Gente, veja o quanto. Ele vai gastar cinco reais ao todo. Pessoal, eu vou repetir, ó. Ele comprou dois lances. Cada um é trinta e sete. Então, é trinta e sete mais trinta e sete. Ele comprou dois sorvetes. Um de morango e um de uva. Certo? O de uva é doze reais. E o de morango, catorze reais. Então, eu vou ter que juntar catorze reais mais doze reais. Ó, sabem como é que vocês fazem? Fazem por fato. Primeiro, quem conseguiu descobrir? Sofia, presta atenção. Sofia e Júlia. Quem foi que conseguiu descobrir? Quanto é que vai dar o sorvete de morango mais o sorvete de uva? Deu vinte e seis. Isso, correto. Essa tá correta, vinte e seis. Agora, quem conseguiu calcular os dois lances? Trinta e sete mais trinta e sete. Setenta e quatro. Setenta e quatro. Olha aí, estão conseguindo. Então, vejam só. Os dois sorvetes vai dar vinte e seis reais. Os dois lances, setenta e quatro. Para descobrir quanto ele vai ter que pagar, vocês agora vão ter que juntar o valor dos lances. Presta atenção. Vocês agora vão ter que fazer um caldo. Pegar o valor dos lances, que foi setenta e quatro, mais o valor dos sorvetes, que foi vinte e seis. Calculem aí. Calculem aí. Setenta e quatro, mais vinte e seis. Para ver quanto é que dá. Quanto? Calcule aí, para ver de novo. Setenta e quatro, mais vinte e seis. Ok, Ana. Você já conseguiu. Cê reais, tia. Ok, Pedro. Conseguiu também. Vamos lá. Todo mundo tentando fazer o cálculo. Setenta e quatro, mais vinte e seis. Eu vou botar na quarta questão, é? Quarta questão. Nós estamos descobrindo o valor daquele que ele vai ter que pagar. É seis reais, é? Quanto? Seis reais. Cem. Acertou. Cem reais. Ok. Eu disse seis reais, não é? Seis. Não, seis reais, não. Tia. É cem reais. Isso, ok. Cem reais. Então, vamos corrigir agora. Tia. Ô. Olha a correção, gente. Vamos lá. Terceiro quesito. Eu posso apagar o cálculo, tia? Posso? Eu posso apagar o cálculo no livro? Pode. Então, vejam só. O terceiro quesito, nós marcamos a primeira opção. De trinta a quarenta reais. No quarto quesito, vocês descobriram que o pai de Emília vai ter que pagar quanto? Cem reais. Cem reais. Cem reais. R, S, cifrão e o valor, não é? Vocês estão conseguindo visualizar a página do ídolo? Sim. Óbvio. Corrijam aí, tá? Sim, tia. Ok. Tia, tu sabia que eu tenho? Tia. 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 E aí E aí E aí Tia, posso ir no banheiro e beber água? Pode sim. Vamos agora para a página 4, tá certo? Página 4. Todo mundo coloca aí que tem o título assim, ó. Mais de adição. Vamos lá? Todo mundo encontrou, página 4. Tem o título aí, mais de adição. Dona Isabel, acompanha a leitura, tá? Todo mundo olhando pelo seu livro. Dona Isabel havia preparado uma surpresa para a filha Marina. Marina. Ela, Anitta, Emília e os pais delas resolveram passar o carnaval em Recife, no estado de Pernambuco. Marina ficou muito feliz, pois além de conhecer o carnaval de Recife, teria a oportunidade de visitar vários pontos turísticos da cidade. Entre eles, o passo do frego. Aí embaixo tem assim, adição com agrupamento, que a gente já estudou, né? A gente já fez vários exercícios no caderno. Antes da viagem, Dona Isabel pediu à filha que a ajudasse a pesquisar na internet o preço de pacotes de viagem para a cidade de Recife. Vejam o que ela encontrou. Olhem aí o desenho do computador. Olhem o desenho do computador para ver o que foi que ela encontrou, tá? Olhem o que ela falou. Mãe! Mãe, venha ver. Encontrei uma promoção interdível. Primeiro que a gente diz assim. Primeiro que a gente diz assim. Marina logo quis saber, presta atenção na leitura. Marina logo quis saber quanto os pais gastariam com as passagens se as comprassem nessa agência. A operação matemática que Marina deve usar para fazer esse cálculo é a adição, subtração ou divisão? Subtração. Preste atenção, gente. Ela quer saber quantos pais gastariam com as passagens. Divisão. Subtração, não, ela não vai tirar, não. Adição. Adição. Ela quer descobrir quantos pais dela vai gastar com as passagens. Então, vai ter que somar o valor de cada passagem, não é isso? Vai ter que juntar o valor das passagens. Então, qual é o cálculo que ela vai precisar fazer? Adição. Adição. Então, vocês vão marcar um X. Aí, onde tem a palavra adição. Todo mundo marcou o X? Onde tem a palavra adição. Todo mundo encontrou? Eu encontrei, marquei. Ok, vamos continuar a leitura agora. Ela montou o cálculo, mas teve um pouco de dificuldade para efetuar a soma de duas passagens para adulto. Prestem atenção aí no desenho. Ela está com o papel na mão, com o cálculo, para descobrir quanto custa a passagem para duas passagens para adulto. Cada passagem para adulto custa R$ 375, não é isso? Cada passagem para adulto custa R$ 375, são dois adultos. Então, vai ter que somar R$ 375 mais R$ 375, não é isso? Aí, a página 4 é só o começo. Vocês vão ter que calcular. R$ 375. Ok, Pedro. Muito bem. Vocês vão ter que fazer esse cálculo na página 5. Onde tem um quadrinho aí. Página 5 tem um quadrinho azul que diz assim. Registre abaixo como você realizaria esse cálculo para descobrir quanto a família irá gastar. Ó, são dois adultos. Cada passagem custa R$ 375. Então, vocês vão arrumar o cálculo e responder. R$ 375 mais R$ 375. Pode armar o cálculo. Calma, deixa os colegas fazerem também. Podem armar o cálculo e responder, tá? Vem lá. Tchau. 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 Tia, eu já fiz. Deu 750. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Pronto, pessoal. Conseguiram? Sim, deu 750, tia. Isso, muito bem. Então, vocês vão deixar o cálculo aqui, armado nesse espaço aqui. Certo? 375 mais 375, vocês acertaram na resposta. Vai dar 750 reais. Certo? As duas passagens para adulto fica 750 reais. Muito bem. Terceiro quesito, mostre sua estratégia para um colega e verifique se ele fez o mesmo que você. Tem gente que fez usando o quadro valor do lugar. Vitor fez usando o quadro valor do lugar. Teve gente que não fez usando o quadro valor do lugar, não é isso? Então, cada um fez como achou melhor. Está certo? Pode cruzar o quadro valor do lugar. Se não quiser, pode fazer só o cálculo normal. Tá bom? Quarto quesito. Prestem atenção nesse quesito para vocês entenderem bem direitinho, tá? Se não, o terceiro não. Terceiro? No livro de vocês, não tem não? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar para o livro. Tem aí o terceiro quesito. Esse aqui, ó. Está embaixo do quadro. Não, eu não entendi, não. O terceiro. Ah, não precisa responder, não. É só para você. Se você tivesse presencial, era para você mostrar como foi que você fez o seu cálculo, mostrar um colega, entendeu? A sua estratégia, como foi que você fez. Aí você iria mostrar o livro a outro colega. Ah, tá. Tá bom. É só isso, viu? Quarto quesito. Vamos lá, pessoal. Marina utilizou o hábato para entender os cálculos que precisava fazer. Complete os espaços com os números adequados. E entenda você também. Vamos ver primeiro o que foi que ela falou aqui, ó. Olhando para essa primeira imagem. E ela está segurando o primeiro hábato. Ela falou assim, primeiro, eu representei o número, isso aí vocês sabem, porque tinha na prova de vocês. Qual é o número que está nesse hábato? Todo mundo, ó. Olha aí, quantas bolinhas tem na centena? Três. Três bolinhas na centena, então é três cento. Quantas bolinhas tem na dezena? Sete. Sete, então é setenta. Quantas bolinhas tem na unidade? Cinco. Cinco. Que número? Trezentos e setenta e cinco. Vocês vão colocar o número aqui, ó. Nesse tracinho. Trezentos e setenta e cinco. Agora vamos para o segundo. Segundo hábato. Olha o que Marina falou. Depois acrescentei a ele o número. Olhem agora as bolinhas que estão em cima do hábato. A parte de baixo a gente já sabe, que é trezentos e setenta e cinco. Depois ela veio e acrescentou outro número. Qual é o número que está na parte de cima do hábato? Três. Três. Três centenas. Sete dezenas. E cinco unidades. Que número é esse? Três. Três. Os que estão em casa. Vamos lá. Ó. Ela acrescentou aqui no hábato. Três centenas. Três. Sete dezenas. E cinco unidades. Qual foi o número que ela acrescentou? Três. Isso. Três. Três centenas é trezentos. Sete dezenas é setenta. E cinco unidades. Então formou de novo. Trezentos e setenta e cinco. Ela já tinha trezentos e setenta e cinco no hábato. Depois ela foi lá e colocou mais trezentos e setenta e cinco. Então vai colocar de novo aí o número trezentos e setenta e cinco. No outro tracinho. Vai colocar de novo. Trezentos e setenta e cinco. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, tia. Eu entendi. Ok, meu amigo. Vamos agora para o terceiro hábato aqui embaixo, ó. Vamos para o terceiro hábato. Ela falou assim. Como tenho tantas pecinhas no pino da unidade. Olhem aí para o pino da unidade e contem quantos bolinhos tem. É esse hábato embaixo, viu? Qual é o terceiro hábato? Não. Olhem para a unidade. Unidade. Quantas pecinhas tem? Esse hábato aqui embaixo, ó. Olhem aqui na unidade. Quantas pecinhas tem? Dez. Dez pecinhas, né? Tem dez pecinhas. Então vocês vão colocar o número dez aí. Como tem... Isso. Vai completando as frases. Assim, ó. Como tenho... Aí coloca o número dez. Dez pecinhas no pino da unidade. Preciso trocar. Vocês vão ter que trocar dez unidades por quantas dezenas? Não. Vai ter que trocar... Isso. Muito bem. A gente troca dez unidades por uma dezena. Não é assim? Dez unidades não formam uma dezena? Então vocês vão completar aqui, ó. Preciso trocar. Aí coloca o número dez aqui, ó. Dez unidades por uma dezena. Dez unidades não é igual a uma dezena? Então a gente troca dez unidades por uma dezena. Completaram? Colocou, Gustavo, os números. Preciso trocar dez unidades por uma dezena. Aí ela continua dizendo assim. E como tenho mais de dez pecinhas no pino da dezena... Tia, pode repetir, por favor? Repito sim. Vamos lá. Aqui, ó. Ela começa dizendo assim. Como tenho tantas pecinhas no pino da unidade. Aí a gente contou aqui, ó. Na unidade tem dez bauninhas, não é isso? Então a gente completa aqui com o número dez. Como tenho dez pecinhas no pino da unidade. Preciso trocar. Quantas unidades formam uma dezena? Dez unidades não formam uma dezena? Então eu preciso trocar dez unidades por uma dezena. Entendeu, Pedro? Ah, mas entendi, tia. Agora a gente vai continuar. Aí ela diz assim. E como tenho mais de... Contem quantas bauninhas tem na dezena. Contem aí na dezena quantas bauninhas tem. Gustavo, preste atenção, meu amor. Contem aí quantas bauninhas tem na dezena. Dez. Não, tem mais de dez. Quinze. Ou seja, tem quinze, então tem mais de dez, né? Aí ela diz assim, ó. E como tenho mais de... Aí vocês vão colocar o número dez. Como tenho mais de dez pecinhas no pino da dezena. Preciso trocar... Ó, completem aí. E como tenho mais de... Aí dez, coloco o número dez. Dez pecinhas no pino da dezena. Preciso trocar dez dezenas por... Quem sabe dez dezenas é igual... Uma centena. Isso, uma centena. Muito bem, terceiro ano. Uma centena. Preciso. Isso. Preciso trocar dez dezenas por uma centena. Uma centena. Aí, uma centena. Aí o último álbaco, ela diz assim. Então, encontrei como resultado o número... Qual é o número que está no álbaco da Mondea? O último álbaco. Conte aí. No último álbaco. Qual é o número que está representado nesse álbaco? Vamos lá, Sofia. Seja aí. Seja aí. Seja aí. No último álbaco tem o número setecentos e cinquenta. Aí vocês vão completar aí com o número. Então, encontrei como resultado o número. Aí vocês escrevem setecentos e cinquenta. Acho que eu sentia. Foi? Acho que eu sentia. Ficou setecentos e cinquenta. Isso aí, Flávio. Muito bem. Vamos corrigir agora para ver se vocês completaram tudo direitinho, tá? Prestem atenção na correção. Para ver se completou tudo certinho. Tá tudo certinho, tia. Tchau. 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 Pode mudar para a próxima página. Tchau. E aí E aí Todo mundo corrigiu Vamos lá pessoal Todo mundo corrigiu a página 5 Oi meu amor Eu disse que eu já corrigi Óbvio, vamos agora Para a última página Página 6 Meu livro Página 6, quinto quesito Presta atenção na leitura Dona Isabel Mostrou para Marina Como realizar os cálculos Usando o material dourado E então Pediu para a filha fazê-los Usando o quadro valor de lugar Observe as trocas realizadas Com o material dourado Em seguida Faça você também os cálculos Utilizando o quadro valor de lugar Nós vamos usar esse quadro aqui Onde tem unidade Dezena e centena Nós vamos armar o cálculo aí 375 Mais 375 E vamos responder E vamos responder Sai isso, tá? O quinto quesito É só para fazer isso Para você armar o cálculo aí dentro do quadro Valor de lugar Você vai colocar 375 Mais 375 E vai responder Esse cálculo Podem começar Podem começar Podem começar 1, 2, 3, 4, 5 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Catlin, desliga o teu microfone Dá para ouvir tudo o que tu está falando Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, conseguiram, armaram o falco e responderam? Sim. Podemos corrigir? Sim. Então, vamos para a correção. Prestem atenção, tá? Então, nós vamos armar aqui, dentro do quadro, o valor de lugar. 375 mais 375. Começamos a responder pela unidade. 5 mais 5 é 10, 5 ao zero e sobe 1. E 7 mais 1 é 8. 8 mais 7 é igual a 15. Fica o 5, sobe 1 para o bichinho. 3 mais 1 é igual a 4. 4 mais 3 é igual a 7. A resposta é 750. Vocês acertaram? Sim. Todo mundo encontrou o mesmo resultado. Sexto quesito é para responder oralmente. Não precisa escrever nada. O sexto quesito diz assim. Você obteve o mesmo valor que Marina? Sim. A resposta de vocês foi igual a de Marina? Sim. Sim, não é? Todo mundo encontrou o mesmo valor. 750 é igual o valor que ela encontrou. Aí embaixo diz assim. Quando adicionamos dezenas e obtemos um resultado maior que 10, devemos trocar 10 dezenas por uma centena, para então adicionarmos as centenas. Marina resolveu ligar para Emília e contar sobre as passagens. A amiga informou a ela que também encontrou uma oferta. Na compra de passagens para adultos, as passagens para menores de 10 anos sairiam pelo preço de R$198. Marina, então, entrou no site indicado pela Emília para ver a oferta. Olhem o desenho aqui que diz a oferta. O desenho está mostrando a oferta. Na página 7, vocês irão responder em casa. Irão calcular esse século quesito, irão somar 802 mais 198. Vocês vão responder essa continha em casa. O oitavo quesito pede para vocês fazerem a decomposição dos números e depois somar. Presta atenção nesse para não ter dúvida. Vocês vão fazer 802. Como é a decomposição de 802? 800 mais 0. Isso, vocês vão colocar aqui dentro, não é, Miguel? 800 mais 0, mais 2. Está de casa. 198. Como é a decomposição? 100 mais 90, mais 8. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão somar aqui, ó, as unidades, as dezenas e as centenas. Vai somar cada ordem colocando aqui embaixo. E depois vão dizer o valor total. Tá? Página 8, também é para fazer em casa. Tudo para resolver as adições. Página 9 e página 10. Essa é a página 9. Vocês já aprenderam a localizar os números na reta, não é isso? Vai procurar qual é o tracinho e vai colocar o número lá nesse tracinho. Tem que escrever o número, tá? E depois completar as frases. Ok, terceiro ano. Terminamos a nossa atividade de classe. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? A nossa atividade de classe hoje foi da página 2 até a página 6. Nós respondemos da página 2 até a página 6. A atividade de casa será da página 7 até a página 10. O nosso manual volume 2. Ok? Um beijo. Nós vamos parar para o lanche. Tá certo? Vocês vão ter um intervalo agora para o lanche. Após o lanche a aula será com a professora Débora. Tá bom? Tchau. Tia, tenha um bom dia. Muito obrigada pela aula. Obrigada. Até o dia. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.